Em Paragominas, uma casa de madeira foi consumida pelo fogo no final de semana. A suspeita é que as chamas tenham começado em um fogão a lenha. Ninguém ficou ferido. Imagens gravadas de celular mostram a casa sendo consumida pelo fogo. Bem distante, a fumaça escura chamou a atenção de toda a vizinhança no bairro Pandolfi, em Paragominas. Não demorou muito, a rua ficou tomada de curiosos. Seu Márcio mora na frente da casa atingida pelo fogo. Quando viu o incêndio, fez de tudo para ajudar a apagar as chamas. Vocês tiveram que pegar água daqui? Aqui de casa, infelizmente, mas é pouca água, né? Ligamos para o bombeiro, mas os pessoas dizem, o bombeiro não vem, mas é longe. É 12 quilômetros, é longe. O incêndio começou por volta das 11h30 da manhã deste domingo. Na casa moravam três pessoas, mas não havia ninguém dentro do imóvel na hora do incêndio. As chamas se espalharam rapidamente pelas paredes de madeira. Foram momentos de desespero. Aqui dentro da casa, a geladeira, o armário, o fogão e outros objetos ficaram destruídos. Foi preciso o trabalho da equipe de bombeiros para controlar as chamas e fazer o rescaldo do local. Uma das suspeitas é que o fogo tenha se espalhado do fogão à lênia, onde a dona de casa estava preparando o almoço. Ela tinha saído para ir à casa ao lado, quando percebeu, o fogo já tinha invadido quase todo o imóvel. Era meu tudo. Se acabou, virou cinza, virou nada. Só destroça agora. Se acabar assim, é muito triste. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.